Galera, o galã já tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas que entregaram Nós vai dolar barraqueira com a copia de chipata Cachaça, quega, paredão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, quega, paredão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, quega, paredão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, quega, paredão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Rapaz, pode chegar porque hoje o bicho vai pegar É cachaça, quega, paredão loló Um galã de viseio Olha que se liga galera, o galã já tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas que entregaram Nós vai dolar barraqueira com a copia de chipata Cachaça, quega, paredão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, quega, paredão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, quega, paredão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, quega, paredão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Aluguei uma casa pra curtir esse ano Oh menino, isso é galã viu Chama no viseio Simbora com o galã menino Oh chegou o FDS eu não vou ficar na cama Bora beber cana, bora beber cana Em plena sexta-feira eu tô aí em casa Cê tá doido, quer é ficar louco Quer é ficar louco Chegou o FDS eu não vou ficar na cama Bora beber cana, bora beber cana Em plena sexta-feira eu tô aí em casa Cê tá doido, quer é ficar louco Vamos dar virote de novo E quem tá indo pro forró, por favor me leve aí Eu quero ir, eu quero ir Quem tá indo pro forró, por favor me chame aí Eu quero ir, eu quero ir Quem tá indo pro forró, por favor me leve aí Eu quero ir, eu quero ir Quem tá indo pro forró, por favor me chame aqui Eu quero ir, eu quero ir Chegou o FDS, eu não vou ficar na cama Bora bebê cana, bora bebê cana Em plena sexta-feira eu tô em casa e cê tá doido Quero é ficar louco, quero é ficar louco Chegou o FDS, eu não vou ficar na cama Bora bebê cana, bora bebê cana Em plena sexta-feira eu tô em casa e cê tá doido Quero é ficar louco, quero é ficar louco Vamos dar birote de novo Quem tá indo pro forró, por favor me leva aí Eu quero ir, eu quero ir Quem tá indo pro forró, por favor me chame aqui Eu quero ir, eu quero ir Quem tá indo pro forró, por favor me leva aí Eu quero ir, eu quero ir Quem tá indo pro forró, por favor me chame aqui Eu quero ir, eu quero ir Se depender de mim vai ficar só Amigo, isso é galão, viu? Olha aí Eu sou daquele, eu sou da roça Tenho as mãos grossas por causa da inchada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre, ela é de família rica Vou fazer o que manda meu coração Eu vou casar com ela, ela querendo ou não Eu vou levar ela simbora